Nós somos a minha amiguê Espírito, espirito! Mãe, que mardade, meu Deus! Nem me fale, viu Anastássia? Nem me fale. E agora, como é que vai ficar a zuca? Ela vai te desconformar, né? Não vai ter outro jeito não, Taquil. Bom, agora eu vou voltar lá pra fazenda que eu tenho que pegar a zuca pra levar ela pra pudar. Vamos lá, Anastássia. Tem entrevista aqui. Quer? Onde você se enfiou, zuca? Sua madrinha tá louca atrás de você. Eu vou arrumar minhas coisas lá no quarto, Maria. Você avisa o Chico pra mim? Espera um pouco, zuca. Toma. Doutor não se esqueceu. Ai que tristeza, meu Deus. Ai que tristeza. Ai que tristeza. Oi, Zúca. Você está bem? O primo Luiz foi embora, não foi? Eu sinto muito. Mesmo. Por você e por ele. Ele vai melhorar, Zúca. E ele vai voltar pra você. A luz invadiu. Então. Veio a certeza de amar. Você. A luz invadiu. A luz invadiu. Música Oi, Fia. Eu não quero saber de choro. Ah, Fia, o pai dele falou com nós, viu? Explicou tudo. Não tem nada para explicar, pai. Acabou. Eu vou com o meu quarto trocar de roupa para ajudar a mãe do serviço. Ela veio o caminho todinho calado, seu Zé. Ela me deu uma só palavra. É. O que vai ser da vida da minha filha? Parece que ela já está conformada com o destino dela, Sabina. Bem, você mesmo escutou, né? Que ela pediu para... Que não quer que ninguém chora, né? É. Então, vamos pelo menos todos nós aqui... Para respeitar a vontade dela, né? É. Sabina, eu nunca que tinha visto ela tão conformada desse jeito, viu? A minha filha está conformada, Chico. Por fora. Por dentro da minha azúcar está morrendo. Por dentro da minha azúcar está morrendo.